Bom dia, turma. Hoje, sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Tendo meu aniversário. Completando mais um ano de vida hoje. Graças a Deus, estou aqui na batalha. 6 e 5 da manhã. Já estou aqui preparando todo dia. Tudo preparadozinho para enviar. Aqui está o nome e endereço de todo mundo. Ainda os pessoal ficam meio firmados. Caraca, qual é a garantia que eu tenho? Deixa eu dar um pausa aqui. Já já nós voltamos. Pronto, o carro d'água já passou. Está aqui. Muitos perguntam, qual é a garantia que eu tenho? A garantia de chegar. Está entendendo? A garantia de chegar. Aqui, está aqui as embalagens. Eles aqui, agora eu vou montá-los todos em. Embalar. Botar o nome de cada um. O endereço. Mas daqui a pouco, acho que umas 10 horas. Aí eu estou indo para os correus e enviando para cada um. O correu pode atrasar um pouco. Mas chega. Garantia total de chegar. Até agora, nenhum ficou sem receber. Uns ainda estão na caminha. Os correus esse mês agora atrasaram muito. Tem deles aí que já faz mais de um mês que ele não recebeu. Mas está a caminho. É só aguardar, ter paciência que chega. E hoje, mais um ano de vida. Graças a Deus. Meu aniversário hoje. Estou aqui, na batalha aqui. Para vocês aqui. Fazendo a sua picanha. Entregando. Vou aprontar aqui. Daqui a pouco eu volto. Mostro para vocês como é que fica. Pronto, Tua. Mais uma etapa. Já estão aqui tudo montado. Todos montados, né? Isso é a garantia, Tua. A garantia é essa que você tem. Produto bom. De qualidade. Com paciência para fazer. Primeira coisa que tem. De paciência. Se não tiver paciência, não faz não. Agora, empacotar tudo. Pronto, Tua. Tudo empacotado. Dozinho. Agora, é só encaixar agora. Encaixar e preparar tudo. Para entregar daqui a pouco. Olha, falta oito para as sete. O trabalho é negra. Aqui para as dez horas eu termino. Já já eu vou cair. Estou com o restado. Foi tudo empacotado. Está aqui. Pronto, meus amigos. Olha, mais uma etapa. Já estou nas caixas. Olha a hora. Vinte para as oito. É, patrão. A luta é grande. Olha aí. Agora, empacotar agora com o papel madeira. É, exigência aí dos correios. E botar o nome de tudinho. Já já eu termino. Já já eu volto aí com vocês. Pronto, meu amigo. Já encerrei. Está tudo aqui. Beleza? Agora, é só correr para os correios. Tranquilo? Essa é a garantia, meu amigo. Essa é a garantia que eu lhe dou. Comprou, pagou, recebeu. Beleza? Pois é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E hoje é meu aniversário. Depois que eu fizer essa entrega aí, vou tomar uma Coca-Cola. Valeu mesmo. Fiquem todos com Deus, turma. Fiquem todos com Deus.